Digamos que no dia 1º de janeiro de 2019, eu fui lá, eu investidor sempre alta, fui lá investir o meu dinheiro, investi isso aqui. 30% do meu dinheiro em ações, 10% em fundos imobiliários, 5% em dólar, 5% em ouro, 50% em títulos públicos. Isso aqui é o que a gente chama de carteira ideal. Aí, lá em 1º de julho de 2019, a gente foi lá e olhou de novo os nossos investimentos. O que aconteceu de janeiro de 2019 a julho de 2019? As ações subiram, foram para 35%. Os fundos de investimento imobiliário subiram, foram para 12%. O dólar deu uma caída, foi para 4%. O ouro deu uma caída, foi para 3%. E aí, os títulos públicos subiram, só que como as ações de fundos imobiliários subiram muito mais, agora os títulos públicos representam 46% do investimento. O que o investidor sempre em alta faz nesse momento? Ele faz um rebalanceamento da carteira de investimentos. Ou seja, ele vai vender 5% das ações e 2% dos FIIs e comprar 1% em dólar, 2% em ouro e 4% em títulos públicos. Quando ele faz isso, automaticamente, pelo uso do método, eu vou sair da minha carteira atual e vou voltar para a minha carteira ideal. Estou vendendo fundos imobiliários em alta. Como aumentou o preço dos fundos imobiliários? Provavelmente, o que aconteceu? O rendimento deles caíram. Então, eu estou me desfazendo dos fundos imobiliários, estou tendo ganho de capital e estou me libertando de uma renda, de um rendimento menor dos fundos imobiliários. Automaticamente, ele vai estar vendendo ações em alta, porque as ações subiram. E ele vai estar fazendo o quê? O dólar caiu agora, o ouro caiu agora. Ou seja, o que ele vai fazer? Vai comprar dólar barato, vai comprar ouro barato.